Você já se sentiu triste, perseguida, angustiada por alguém ter falado algo de você? É horrível frustrar uma outra pessoa só pela nossa existência. Nem sempre aquilo que a pessoa falou é justo, às vezes uma parte faz até sentido, mas continua sendo injusto porque existe uma pessoa te julgando por não ser perfeita quando na verdade todos nós somos imperfeitos. Na maioria das vezes a gente nem tem controle daquilo que a pessoa está usando de argumento para falar mal da gente ou às vezes o que ela está usando nem existiu, foi só um erro de interpretação. Mas olha que interessante, sabendo que não somos perfeitas, por que a gente se importa tanto com a opinião alheia? Por que estamos na busca constante pela perfeição ou para que pelo menos as pessoas achem que temos a menor quantidade de defeito possível? Sabe por quê? Porque nós somos vaidosas. A vaidade faz a gente gritar pela perfeição. E eu não estou falando da vaidade feminina, eu estou falando do ego que existem em homens e em mulheres. Não é certo nem errado, é humano. E para saber lidar com isso tem que ter muita, mas muita sabedoria e controle emocional. Eu não vou nem dizer autoconhecimento, porque o autoconhecimento você pode ter, mas não significa que as coisas não vão te tirar do sério. Ainda mais quando alguém fala alguma coisa de você que não é justo. Mesmo sendo justo dói, imagina sendo injusto. Mas o controle emocional faz com que você consiga lidar melhor ou menos pior com essa situação. Afinal de contas, as pessoas continuarão falando de você. Só para vocês entenderem, o nosso cérebro é bem inteligente, mas ele trabalha para sobreviver. O que isso significa? Se eu trabalho, se eu sou uma máquina de sobrevivência, eu trabalho para sobreviver, todas as vezes que aparecer uma situação de risco, o que eu vou fazer? Eu vou me defender. Se o cérebro não for treinado para saber o que fazer numa situação dessas, identificar o que de fato é um risco e o que é só uma coisa da vida, você sempre vai entrar em sofrimento. Não importa se você faz coisas boas, se você é caridosa, se você faz de tudo para não se expor. Tem gente que não tem nem rede social porque não quer se expor para não dar motivo para as pessoas falarem. Não importa, as pessoas vão falar mal de você. As pessoas falaram mal de Jesus Cristo. Por que as pessoas não vão falar mal de você? É bem óbvio, né? Tendo conhecimento dessa situação, que é universal, não é só sobre você, é sobre mim também, o que a gente pode fazer para amenizar essa dor quando uma situação dessas acontecer? Um grande passo é você começar a entender quem de fato tem relevância na sua vida e precisa ser ouvido. Quem na sua vida falar algo para você e que você entende que essa pessoa é tão importante que você sempre escuta o que ela tem para falar? Ela é uma referência para você, ela é uma referência positiva para você. Essa pessoa jamais vai ser a pessoa que fala mal de você pelas costas ou que vai te ofender. Ela pode até te dar críticas e tudo mais, o que é muito natural, né? O famoso feedback. Sem feedback a gente não evolui. Se você convive com pessoas que só te elogiam, provavelmente você vai se frustrar muito porque no meio do caminho você vai precisar de feedback. Mas essa pessoa que você confia e que ela não vai te machucar com o feedback, mesmo que ele seja negativo, ela não vai falar mal de você. Mas quando alguém falar mal de você e você desabafar para essa pessoa, essa pessoa vai reforçar tudo o que você tem de bom. E rapidamente seu cérebro vai entender que você não está vivendo um risco para ficar desesperada e ter que se defender. Foi só uma coisa que aconteceu, enfim, mais uma vírgula, um tropeço, uma pedrinha no meio do caminho que você olhou de cima para baixo e viu que era só levantar o pé. Quando a gente se abre, né, de uma situação ruim para uma pessoa que a gente ama e confia, essa pessoa traz a gente mais uma vez para o centro da nossa vida. E quando a gente volta para o centro da nossa vida, que a gente lembra o porquê da nossa existência, a gente lembra que a gente é imperfeito mesmo e ó, foda-se. Aí a gente consegue passar por cima daquilo muito mais tranquilo do que a gente ficar ali olhando para aquela pedrinha como se fosse uma montanha. Não é. Quando alguém fala mal de você e esse alguém é irrelevante na sua vida, amiga, não é uma montanha. É uma pedrinha, às vezes é um cisco. Tudo depende da importância que você vai dar para aquilo. Muitas das vezes quando a gente passa por uma situação de autodefesa, a gente fica envergonhado de dizer, Poxa, eu estou muito chateada com o que fulano falou. A gente fica assim, né? Nossa, você conhece fulano? Não presta. Olha que ranço. Falou de mim, tô nem aí. A gente só está trocando na mesma moeda e o sentimento de frustração continua ali. Seja verdadeira com você e com a pessoa que você ama e se abra para ela, porque ela vai falar exatamente o que eu estou te falando agora. Porém, numa situação onde você está no limite e no limite a nossa cabeça não funciona direito. Se abrir para quem você ama, te ajuda a trazer para o centro e para lembrar que você é perfeita dentro das suas imperfeições. Somos todos iguais, estamos todos sobre o mesmo solo. Lembra? Se estamos todos sobre o mesmo solo, todos nós vamos passar pelas mesmas situações. Um outro ponto é lembrar que uma crise é uma grande oportunidade para mudanças positivas, por mais que doa. Vamos supor que alguém falou algo de você e que por mais que a pessoa tenha aumentado, existe um ponto daquele comentário que te machuca. Até porque se não tivesse um ponto, não te machucaria tanto assim. Esse ponto precisa de atenção na sua vida, mas você ignora. Você está na zona de conforto. E aí nessa crise é uma oportunidade perfeita para você gerar mudanças na sua vida e que sejam positivas. E aí geralmente nessas horas o ser humano tem quatro opções de comportamento. Você está na vida e a sua vida é normal. alguém falou algo de você e tem um ponto ali, um ponto fraco que te machucou muito. Quatro opções do ser humano. Primeira, trava. Você trava, desiste daquilo que estava fazendo, para, nossa, se tranca dentro do quarto e chora uma semana para a vida por conta daquilo. Travou. Segunda opção, você vai atrás da pessoa para te dar satisfação. Aí você pensa, uma pessoa que não tem relevância na sua vida, que falou algo que ela acha e aí assim, ela deu a sorte de ter conseguido te atingir. Você vai lá reforçar o que ela está dizendo, como dando palco para essa pessoa. Aí você discute, coloca indireta nos stories, fala mal dela para todo mundo para chegar no ouvido dela. Essa é a segunda opção. Nada foi resolvido. Terceira opção, né? Vamos para as duas últimas opções. Terceira opção, você ignora. Quarta opção, você pega esses limões e faz uma super caipirinha. Gosto dessas duas últimas aqui, até porque nem sempre você está afim de fazer um drink, né? Tipo, não estou afim de fazer um drink, não vou beber hoje. Você ignora, amiga. Você ignora que vai ser a melhor coisa que você pode fazer. Mas, se você tiver afim de tomar um drink, você pega esses limõezinhos aí, faz uma caipirinha maravilhosa, gourmet, transforma a sua vida, olha para dentro, vê aquilo que você pode mudar dentro dessa crítica muito errada que a pessoa fez porque te machucou, e ela nem te conhece. Mas se você reparou que tem algo a mudar e a evoluir, bora, bora evoluir, você vai continuar ignorando essa pessoa, o que é ótimo porque não vai dar palco para ela e ainda vai dar um up na sua vida, vai viver transformações, vai tentar algo novo, vai ajustar aquilo que não está tão legal, vai ter uma ideia muito maravilhosa para inovar algo que não está tão legal na sua vida. Eu tenho certeza que pensando assim, você vai ver que no final de contas, essa doida que perdeu o tempo falando de você, acabou te ajudando. O que não dá é para a gente dar espaço na vida para essas duas coisas aqui, travar e ir atrás de dar palco para quem está falando de você. Afinal, as pessoas continuarão falando de você. Um beijo, tchau! Tchau!